Esse sim! Olá! Feitos em placa de bronze, polido com areia, os espelhos surgiram há cerca de 5 mil anos. Mas, foi somente no século XIX, que devido ao desenvolvimento de técnicas de se fazer um espelho, que eles se tornaram popular. Hoje em dia, o espelho, ele é um aliado da arquitetura. E hoje, quero mostrar pra vocês como foi utilizado o espelho nesse apartamento. Bora lá? Fala, pessoal! O espelho não é só questão de se refletir e se espelhar. O espelho tem várias funções. Nesse apartamento, nós trabalhamos tanto com o espelho na entrada, como também na parte da cozinha, com a função de ampliar o espaço. Hoje em dia, os apartamentos são cada vez menores. Então, hoje em dia, o espelho, ele chega pra gente como uma opção da gente conseguir dar uma ampliada nesse espaço de forma visual. Na arquitetura, os espelhos podem ter a função de ampliar os ambientes, de promover a iluminação, esconder vigas ou outras estruturas, ou somente de valorizar os espaços. Nesse espaço aqui, é um espaço curto. Nós estamos dentro de um closet, o que acontece? A largura dele é pouca. Então, nós trabalhamos com bastante espelho, tanto em todas as portas e como na lateral, pra realmente dar esse aspecto de maior. E, além disso, a amplitude do espaço é o que eu sempre bato na tecla. Ele amplia muito, principalmente quando o espelho é utilizado no fundo de uma parede. Ele dá aquela profundidade ao espaço. Guilherme, e qual a dica que você dá pra pessoa que vai escolher o espelho? Qual é o melhor? Qual é o mais recomendado? Hoje no mercado, nós temos três opções de espelhos, que é o prata, o fumê e o bronze. O prata, a gente utiliza mais pra realmente se espelhar, porque ele vai mostrar a cor verdadeira do reflexo. O fumê e o bronze, a gente utiliza mais afins decorativos, porque ele vai ambientar de acordo com a decoração que nós vamos trabalhar. Então, tanto uma decoração que a gente puxa mais pro preto, a gente trabalha um espelho mais fumê, que ele deixa o ambiente mais sofisticado. Já o bronze também é sofisticado, porém, quando tu tem uma decoração com mais amadeirado, e aí tu joga o bronze dourado também, que daí ele dá um reflexo mais interessante, e agrega mais a decoração em si. E qual a diferença do espelho lapidado e do bisotê? Simples. O bisotê, ele é meio que chanfrado a lateral dele, então ele dá um acabamento mais sofisticado, conforme a utilidade. Já o lapidado, ele é reto, então o espelho imagina uma folha de espelho cortada de forma perpendicular, que ele é mais utilizado no fundo de algum móvel. Então, vamos supor que a gente tem um... Vamos utilizar uma parede de corredor, e nesse fundo a gente vai colar o espelho diretamente nele. Aí, normalmente, é utilizado mais o lapidado. Pessoal, então é isso. Aqui algumas dicas de como utilizar o espelho. Então, usem e abusem para valorizar seus ambientes, as suas casas, tanto na arquitetura e na decoração também. Gui, obrigado aí pela ajuda. Opa, valeu, Reinaldo. Obrigado mais uma vez pelo convite. E a gente está aqui para realmente ajudar. Obrigado, Sarah. Até mais, pessoal. Obrigada, meninos. Vocês arrasaram, hein? Gente, espelho é tudo, não é?